no baldaço! Fala, Fete! Fala, baldaço! E aí, meu? Cara, saiu o árbitro do Grenal de domingo. É o Deisson Fernando Freitas. Ele é paraense. Pra quem não conhece... Esse rapaz apitou a goleada do Grenal de 5x0. Isso aí, ele foi o árbitro do Grenal de 5x0. Todo eu sou genial, porra. Juiz da sorte, esse juiz. Cara, ele foi bem naquele Grenal. Foi super bem. Melhor que ele, só o Juliano e o Luan. Aí é que tá, cara. Aquele Grenal, qualquer um de nós apitaria. Não teve nenhum problema. O Inter tava a não jogar e... O D'Alessandro não apitou aquele Grenal. O D'Alessandro não jogou aquele Grenal. Por isso não apitou. Cabeça de rolou. Se ele tivesse jogado, não teria sentido fazer. Vagabundo! Terce vagabundo! Terce interacional! Terce interacional! Então o seu... Terce interacional! A sua opinião é parcial! Terce interacional! Me tira daqui! Amanhã eu não venho mais! Quer sair agora, já? Quer sair agora? Eu digo amanhã. Essa é a imprensa vermelha, né, Santana? A imprensa é vermelha. Aí vem. A imprensa é da cor da pochecha do Baldasso. Olha aqui, ó. E tem um negócio também que a gente não consegue entender. É a papada do Baldasso falar, cara. Sempre aparece a papada, né? A gente recebeu aqui pela manhã o Anderson Daronco, que eu acho que é um, tecnicamente, o melhor árbitro do Brasil. É o mais lindo, é o mais lindo. É o mais corporalmente bonito, sem dúvida nenhuma. Fisicamente também. E aí o que que acontece? O Grêmio vetou, de alguma forma, pediu e levou que Grenal não tenha árbitro gaúcho. O que eu acho um absurdo, porque o critério tem que... Não, tá errado, cara. Eu acho que tá certo. O Noveleto vem fazendo maldade com o Grêmio desde 2002. Tá bom, tá bom. É perseguição. Claro que sim. Mas, cara, se tem os melhores árbitros e eles são do Rio Grande do Sul, a gente não pode ser alijado de ter a possibilidade de ter o melhor árbitro do Grenal, né, cara? O Grêmio não consegue ganhar o Gauchão, o Noveleto. As outras federações dominadas pelo Noveleto, que são a Comebol, o CBF, o Grêmio ganha tudo. É a maior conspiração organizada em 1903 pra prejudicar o Grêmio. A FIFA não pode citar nada, porque o Grêmio não participou, né, de um campeonato pela FIFA, né, Baldassio? É, o Grenal é domingo, às 11 horas da manhã, e o Inter vende derrota, perdeu jogando mal de novo, e talvez o Argel, com uma derrota, corra risco de demissão. Aliás, a condição de momento, pra ser um pouco positiva, é a seguinte. Ambos, o Inter na quarta colocação e o Grêmio na terceira, dependendo de uma derrota do Palmeiras pro Figueira, hoje à noite... Como é que tu parei? Desculpa, gente. Cara, dá um soco, Baldassio. Dá um soco, Baldassio. Dá um soco, Baldassio. Um soco, cara. Um soco, cara. É um soco, cara. Olha só, deixa eu te falar, tu quebra dois dentes dele, acabou o Geizo, acabou o Santaninha, acabou. O Duda tá pegando na minha papada, enquanto eu tô falando. Eu tenho outras alternativas pra ti, pra pegar as coisas. Então, o Granal, às 11 da manhã, o Argel corre risco, mas a situação de momento é a seguinte. Os dois, dependendo de uma derrota do Palmeiras hoje pro Figueira, e uma combinação no final de semana, mas vale pro lado positivo, os dois têm chance de liderança no Campeonato Brasileiro, no final de semana. Quem vem do seu Granal? Depende do Figueira hoje. Depende do Figueira hoje. Figueira que enfrenta o Palmeiras hoje, que é o líder da Comercial. É no Scarpelli hoje? Não, é em São Paulo, é em São Paulo. Beleza, então tá. E hoje à tarde, na Euro, começa a sequência das quartas de final, jogo de hoje, entre Portugal e Polônia. Valeu, Gê, Valdasso. Muito obrigado, Valdasso. Vai voltar.